Olá, meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto, os 5 minutos de cura interior. Nós estamos rezando nesses dias sobre a cura das paixões. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Nós já sabemos que para Santo Tomás de Aquino existem 11 paixões que estão subdivididas em pares, o amor e o ódio, o desejo e a aversão, a alegria e a tristeza, a esperança e o desespero, o temor e a audácia e a ira que não tem par. Já falamos sobre o amor e hoje vamos falar sobre o ódio. Santo Tomás de Aquino aborda sobre o ódio na questão 29 do livro 3 da Suma Teológica, em seis artigos, todos feitos em forma de pergunta. Duas dessas perguntas merecem destaque. A primeira, qual é a causa e o objeto do ódio? E a segunda, o ódio é mais forte do que o amor? Todos sabemos que o ódio é o contrário do amor. Se o amor tem como causa o bem, logo o ódio tem como causa o mal. Assim como quem ama deseja o bem, quem odeia deseja o mal. Portanto, podemos dizer, o mal é a causa, é o objeto do ódio. Veja que interessante. Odiar alguém não é só desejar o mal para a outra pessoa. É, acima de tudo, trazer o mal para dentro de si. É viver mergulhado no mal. Ou, como diz Dona Maria, é tomar veneno querendo que a outra pessoa morra. Sempre, meus irmãos, o maior prejudicado com o ódio é aquele que odeia e não a pessoa que é odiada. Para Santo Tomás, o ódio só existe como a ausência do amor. Quando o amor está presente, o ódio não está lá. Quando o amor se faz ausente, ali o ódio se instala. Assim, podemos dizer, o ódio é como uma sombra, que precisa da luz para existir. Por ser o contrário do amor, o ódio precisa do amor para existir. Por isso, para Santo Tomás, o amor é mais forte do que o ódio. Por mais que às vezes não pareça, o movimento que a nossa alma faz para amar é muito mais forte do que o movimento que ela faz para odiar. Porque para amar, a nossa alma se movimenta em direção ao bem. E o bem é Deus. Por isso, busquemos em Deus, que é o bem supremo, a força que nos movimenta em direção ao amor. Passagem bíblica de hoje O amor é tão poderoso como a morte A paixão é tão forte como a sepultura O amor e a paixão explodem em chamas E queimam como fogo furioso Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor E nenhum rio pode afogá-lo Se alguém quisesse comprar o amor E por ele oferecesse as suas riquezas Receberia somente o desprezo Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e 7 Oremos Senhor Jesus Cristo Hoje queremos mais uma vez nos colocar diante da Tua presença Para pedir que pelo Teu sagrado coração Venha nos ajudar a renunciar a todo ódio Se o ódio é a paixão que nos movimenta em direção ao mal Nós queremos, Senhor, diante da Tua presença Renunciar a todo ódio E a todas as suas consequências em nossa vida Ao mesmo tempo Nós queremos, Jesus Fazer um movimento contrário O movimento em direção ao amor Em direção ao bem E assim Queremos nos aproximar do sumo bem Que é Deus Pai Ensina-nos, Jesus A amar como o Senhor amou Que desça sobre nós Que desça sobre o nosso coração A bênção desse Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém O Totem do tempo Amém O Totem do tempo Obrigado.